Olá, boa noite! Eu sou Juliana e é uma honra estar aqui inaugurando a Semana da Arte em Nova Acrópole, essa semana que a gente faz anualmente com o objetivo de resgatar o papel da arte na formação humana. Hoje vai ser uma apreciação artística sobre a vida e obra de um grande pintor, que foi Alma Tadema. Então, Alma Tadema foi um dos pintores de maior sucesso em vida, pintores britânicos. Na verdade, ele é naturalizado inglês, ele nasceu na Holanda em 1836, foi também nomeado cavaleiro da ordem britânica pela rainha Victoria em 1899 e aí ele passa a se chamar Sir Lawrence Alma Tadema. Bem, Alma Tadema é um pintor muito conhecido pelos seus temas que tem muita ligação com a antiguidade clássica greco-romana e também egípcia. Ele também tem uma técnica impecável, é um artista de um nível técnico que poucos chegaram. Ele tem uma profunda pesquisa arqueológica que é bem visível nos quadros. E nós vamos ver um pouquinho também sobre a vida dele como um talentoso artista em outros segmentos. Ele trabalhou no teatro fazendo cenário, ele trabalhou fazendo figurino, desenhos de móveis, estampas. Ele tinha uma referência de fotografia, de desenhos que ele fazia no local, em algumas cidades, na Itália, na França. E ele foi referência de fotografia para filmes de épocas como Cleóporta, Gladiador, Júlio César. E morreu em 1912 e foi enterrado em uma cripta na Catedral São Paulo, em Londres. Bem, pouco tempo depois da morte dele, os seus quadros perderam valor e, a partir dos anos 60, novamente ele foi redescoberto e revalorizado. Bem, antes de falar da sua obra, eu queria explicar alguns conceitos que a gente vai usar muito aqui na palestra e também falar sobre o momento histórico artístico da época, os movimentos que estavam transitando ali, porque é um momento de vários movimentos, é um momento de mudança muito grande. Então, para começar, vou falar sobre o academicismo. Então, esse termo academicismo, ele se refere ao método de ensino que era transmitido nas escolas ou academias que davam uma formação profissional de nível superior. Então, ela se inicia na Itália, ali logo depois do Renascimento, se estrutura na França e é difundida a partir daí por toda a Europa. As academias, como por exemplo, a Academia Real de Paris, a Academia Real Inglesa, na qual a Matadema fez parte, ele entrou em 1870, eles foram importantes centros de formação artística, de desenvolvimento da técnica dos artistas e também de novos estilos e de muito aprendizado. Bem, o neoclassicismo é um movimento que, na época que a Matadema nasceu, é o final do neoclassicismo. Então, ele se inicia no meado do século XVIII e ele ecoa até o final do século XIX. E o neoclassicismo, como o nome diz, ele é um resgate dos valores do período clássico, é um movimento cultural, não só na pintura, em outros segmentos das artes também, que tem por esse objetivo de trazer o período clássico, esses valores do período clássico, a antiguidade greco-romana, lá onde nasce, segundo uma visão ocidental, os primeiros expoentes da razão, os primeiros pensadores. Então, o neoclassicismo se inicia com o pensamento iluminista, racionalista, ou seja, ele tem um retorno à razão, à moralidade, aos temas de caráter social e político, ele tem um resgate dos valores, por exemplo, de equilíbrio, de precisão, de austeridade, ele aborda temas históricos nas suas pinturas, ele tem uma estrutura na pintura muito organizada, muito padronizada. Então, a gente tem aqui um exemplo desse movimento, o pintor Jacques-Louis Davi, nessa obra intitulada O Juramento dos Horácios, de 1784, uma obra que está no Museu do Louvre. Também, praticamente no mesmo período da vida de Alma-Tadema, nós vamos ter o romantismo, que de certa forma é uma reação ao neoclassicismo. Na história da arte, a gente vai ver muito isso, como se fosse um diálogo, um debate, onde o discurso seguinte é uma contraposição ao movimento anterior. É como se, de alguma maneira, o artista não se sentisse representado nesse movimento. E aí reclama algo da sua identidade que não está ali. E isso é muito cíclico. Então, por vezes se exaltam valores e por vezes se esquecem alguns valores. Então, o que vai acontecer no romantismo? Os pintores românticos reclamam essa liberdade de expressão individual e seguem praticamente duas linhas. Uma que exalta a natureza, as riquezas da natureza, tem um sentimento nacionalista. E outra linha, que é a linha mais da contemplação de uma mente criativa, de um estado contemplativo diante da natureza, mais subjetivo e mais individual. Então, como a gente pode ver, vou mostrar aqui para vocês duas imagens. Uma do pintor americano Albert Biestat, que fez muitas belas paisagens dos Estados Unidos. E um quadro do pintor alemão Caspar David Friedrich, um grande expoente do romantismo. Ainda na mesma época, como uma contraposição dessa vez ao romantismo, a gente tem o realismo, que é um movimento que tenta retratar de maneira real a vida cotidiana, a vida das pessoas comuns, a vida das pessoas que estão trabalhando no campo, das classes médias e baixas. E também, ainda na mesma época, nós vamos ter o nascimento, não só o nascimento, mas vai ser contemporâneo ao Matadema, o impressionismo, derivando do realismo. Então, surgem os primeiros expoentes do impressionismo, que tem como seu maior destaque, que é um artista com o foco do seu trabalho na luz, nos seus efeitos. E a partir daí, do impressionismo, há uma grande ruptura, que já começa um pouco antes, mas uma ruptura desses valores estéticos que eram ensinados na academia. É nesse momento de diversidade que o Matadema vive. Então, sendo que ele nasce numa região, na Holanda, nos Países Baixos, que tem ainda uma grande influência da pintura detalhista, da pintura flamenga, que tinha esse naturalismo muito grande de querer fazer os mínimos detalhes. Aqui a gente tem um exemplo do famoso artista Jean Van Eyck, o casal Al-Norffini. Veja aqui o detalhe no fundo. Então, vejam que época rica e complexa ao mesmo tempo. Todos esses movimentos, de alguma maneira, vão influenciar a obra dele. Mas, ao mesmo tempo, ele não se encaixa em nenhum movimento específico. Então, talvez por isso a obra dele não seja vista, não seja encontrada facilmente nos livros gerais de história da arte. Bem, vamos falar um pouquinho mais sobre a vida dele. Ele nasceu, Lawrence Alma-Tadema, seu nome de nascimento, em 8 de janeiro de 1836, no vilarejo chamado Drone Hype, região da Frisia, na Holanda. Ele era um filho caçula de seis irmãos, sendo que três filhos eram do casamento anterior de seu pai. Seu pai tinha um plano para ele de que ele fosse advogado. Ele falece quando Alma-Tadema tinha apenas quatro anos, sua família mantém esse projeto para ele. E a mãe passa a educar, colocar na educação do filho, desenho, porque ela tinha habilidade com desenho. E ele vai se envolvendo, também tem aula com professor local, e aprende a gostar muito das artes. E quando ele tinha 15 anos, ele estava bastante dividido entre querendo se aprofundar no desenho e ao mesmo tempo manter os estudos. E ele tem um colapso físico e mental, é diagnosticado com tuberculose, e os médicos dizem que ele vai ter pouco tempo de vida. Então, falam que seria o ideal ele se dedicar ao que ele quisesse, ele é autorizado a ficar só desenhando, e ele se recupera completamente, e também é permitido que ele siga a carreira de artista. Então, isso é um dos primeiros momentos dramáticos da vida dele. Bem, a Matadema, já muito jovem, ele tinha uma forma de pensar própria e bem decidida. Ele disse em uma entrevista, se eu obtive algum sucesso, foi porque eu sempre fui fiel às minhas ideias. E ele também mantinha uma forma muito responsável e muito dedicado com a família. Ele nunca se esquivou de dar o sustento, de prover o sustento para sua mãe, para sua irmã. E também, de certa forma, ele fez da maneira dele, né? Ele foi bem sucedido como artista, que era uma probabilidade pequena. Bem, a Matadema, aqui a gente tem uma imagem dele, um rapaz muito determinado. O que é visível no seu autorretrato. Poucos meses depois de concluir esse autorretrato, ele é aceito na Academia Real de Antuérpia, que é na região de Flanders, na Bélgica. Lá, ele tem contato com dois influentes artistas, que vão ser os seus mentores. O primeiro dele é Louis Dedayne, que é um professor de arqueologia dessa academia e também tinha um vasto conhecimento de figurino histórico. E vai aprender muito sobre os detalhes, sobre a precisão histórica. E ele era muito exigente. A Matadema vai aprender muito sobre isso com ele, né? Então, a Matadema também depois segue para estudar com outro professor, que é o Léz, que é um artista que já tinha toda uma bagagem de pintura flamenga. E ele fazia com muito detalhe, com muito realismo. E também teve uma grande influência na vida dele, porque ele trabalhou muito no estúdio, no ateliê, com esse artista, em obras demoradas. Esse artista influenciou ele, orientou ele em algumas obras. E o Léz, em um momento, tem um episódio que foi bastante marcante para a Matadema, que ele estava fazendo uma pintura, um quadro, e tinha lá, sobre a sua tutoria, e ele estava pintando um mármore. E esse mármore, o seu mentor fala que parece mais um queijo. Então, é interessante que, a partir dali, ele fica obcecado para pintar bem mármore. E depois, é conhecido, fica famoso por ser um dos melhores pintores de mármore de todos os tempos. Bem, a Matadema, ele era bastante perfeccionista. Ele tinha, aprendeu isso com os professores dele, né? De só desistir realmente quando se sentisse satisfeito, só terminar o quadro quando estaria realmente concluído, pronto, no nível que ele gostaria. E a gente vê isso em comentários que ele mesmo fala, que ele pintava uma parte, não estava boa, ficava horas e dias dedicando naquela parte, retirava a tinta e pintava novamente, né? Até conseguir o efeito que ele queria. Outra coisa interessante da obra do Alma Tadema é que ele tinha uma forma de catalogação que era inspirada na música. Então, ele anotava atrás do seu quadro o termo opus, que se refere à obra em latim, mais um algarismo romano referente àquele número do quadro dele. Porque ele considerava que uma obra de arte, uma pintura, era única, assim como uma sinfonia, assim como um concerto. Bem, aqui a gente tem essa pintura que foi feita sobre orientação do mentor dele, Léis. Essa é uma pintura que ele fez com apenas 24 anos e já tinha ali um nível técnico muito grande. A gente pode ver nessa pintura representada ali, o título é A Educação dos Filhos de Clotilde, foi pintada em 1860. Clotilde da Borgonha, que era uma rainha dos francos, foi a segunda esposa de Clóvis. Era um quadro que retratava a dinastia merovingia que governou os francos na região da antiga Galha. Então, observem os detalhes ali dos capitais coríntios, super delicados, o escorso muito bem trabalhado, os detalhes. Então, a partir desse quadro, ele já ganha muito destaque. Bem, aí, a partir daí, então, ele já tem um grande interesse por temáticas antigas. E ele resolve fazer uma viagem para a Itália, que coincide com a sua lua de mel, com a primeira esposa. Então, ele vai para a Itália para poder ver, tanto na Borgonha, na França, como na Itália, esses artefatos e esses monumentos arqueológicos referente ao período merovingio e também ao período bizantino, que ele tinha interesse em retratar. Mas, quando ele chega na Itália, ele se depara com uma luz belíssima, que ele não estava acostumado. Ele se depara com a luz mediterrânea e com todo o encanto das cidades da antiga Roma, do antigo Império Romano. Ou seja, ele visita Roma, Nápoles, Florença e, principalmente, Pompeia. Que Pompeia é uma cidade que foi redescoberta. Ele passou por novas escavações, ali a partir do ano de 1770 até 1815, mais ou menos. Então, esse segundo processo de escavação em Pompeia traz à tona um pouco mais da cidade, como funcionava a cidade, os artefatos que eles utilizavam, os utensílios e as áreas da cidade. Então, aquilo mexeu muito com vários artistas da época. Inclusive, também com seus amigos, que eram muitos amigos poetas e artistas. Então, aqui tem uma frase que ele escreveu a respeito dessa viagem. Ele fala, Minha primeira viagem à Itália foi uma revelação para mim. Estendeu meu aprendizado em arqueologia em um nível que meu cérebro se tornou faminto por esse conhecimento. Então, esse ano foi um ano de 1863. Foi um ano muito marcante por essa viagem e também pela morte de sua mãe. Aí, Almatadema, ele já pintava temas históricos, mas ele ficou praticamente, se interessou tanto por essa temática romana e logo na sequência grega também, ele vai se dedicar exclusivamente a essas cenas da vida clássica. Aqui nós temos duas imagens em Poupeia, onde ele está desenhando e outra ele está fazendo a medição da parede. Então, ele era realmente muito preciso. E aqui nós temos o interior da Igreja São Clemente. Foi uma pintura feita ao vivo em 1863, nessa viagem em Roma. E ali no fundo nós temos uma mulher vestida de vermelho, que era a esposa dele. E a gente pode ver que está inacabada a pintura das colunas. E ele parece que essa pintura foi uma pintura que mostra o interesse dele pelos espaços e a utilização dos espaços. Esse vazio, as pessoas utilizando o espaço, é como se a imaginação dele ficou instigada. E aí, ele passa a desenhar, como a gente pode ver aqui nessa imagem, não está tão nítido, mas é um desenho que ele fez do Teatro Odeon de Pompéia em 1863, usado no quadro seguinte, que é esse quadro feito em 1863, que é a entrada de um teatro. Então, nós vamos ver uma imagem um pouco ampliada, mas observem a moldura desse quadro. Ele também tinha todo um trabalho em cada moldura, fazer adequado para o quadro. Ou seja, ele adaptava a moldura para o quadro, ele tinha um trabalho super delicado de desenhar essas molduras. Aqui a gente vê as máscaras do teatro de um lado e do outro. E aqui nós vamos ver um zoom maior desse quadro, onde a gente pode ver o desenho primeiro lá em grafite. Se vocês olharem para dentro do corredor, nós vamos ver exatamente a escada e o corrimão que tinha naquele primeiro desenho. No lado direito do quadro, a gente vai ver escrito o nome da peça, que se chamava Moça de Andros. É uma peça de um autor que se chamava Terêncio Affer, que é cerca de 185 a.C., um dramaturgo romano que foi conhecido por suas comédias. E Alma Tadema tinha familiaridade com sua obra desde os tempos da escola e, quando adulto, ele possuía um volume de suas peças. Então, é muito interessante. Ele vai incorporando esses elementos. E parece que esse é um quadro que marca a sua transição para a temática romana como foco. Aqui nós temos um outro quadro que é o romano lendo, que já estava incorporando todos esses elementos, todos esses artefatos e os estudos que ele fazia no local. Então, tem uma perspectiva, um escoço muito bem feito, os móveis muito bem elaborados, né? A estante e o fundo. É um quadro de 1865. E, aos poucos, vai aparecendo as influências dessas viagens em suas obras. Nesse quadro Mercado de Flores, de 1868, a gente vai começar a ver essa mescla da influência dele dessas viagens e de todo o seu legado, todo esse passado de muita técnica, de muita precisão. Então, tem uma precisão botânica nessas plantas incrível, uma composição que já está começando a sair de um foco muito acadêmico, onde ele convida o espectador a entrar nesse caminho, a ir ao mercado e ao encontro dessas pessoas. Aqui nós vamos ter um quadro de 1868, intitulado Flores. É impressionante ver que, de um quadro para o outro, de um mesmo ano, o Alma Thadema, ele já dá um salto em termos técnicos. Ele está em um processo acelerado de aperfeiçoamento. Então, esse quadro, ele tem uma delicadeza muito grande. Se a gente for ver os mínimos detalhes, ali nesse sofá, o tecido, a roupa, o braço dessa moça, as pernas da mesa, é muito bem feito, muito realista. Os vasos, as flores, né? Então, vamos dar um zoom para poder apreciar melhor. Alma Thadema, ele começa a trabalhar composições inesperadas. Ele, para sugerir que sua composição não era feita basicamente só de regras pré-existentes, ele começa a pintar de uma forma que parece que foi feito acidentalmente, que foi feito no local, como se fosse uma janela para o real. E aí, é interessante ver que é como se ele, apesar de ser muito realista e acadêmico na forma, ele tinha algo de vanguarda no trabalho dele, né? Então, tem várias obras, vamos mostrar aqui, que é como se tivesse a presença pela ausência, como nesses quadros aqui que a gente pode ver, que esse aqui que são mulheres romanas, de 1865. Então, pode ver que esses cortes na composição mostram que tem algo mais na cena real, que estão para além das bordas do quadro, algo que acabou de acontecer ou que vai acontecer. Elas estão apontando, né? E estão olhando, e a gente não sabe exatamente o que é. Ele desenvolve muito esse olhar. Por exemplo, nesse quadro, a esquina da vantagem, ou a esquina da visão vantajosa, de 1895, vocês já vão reparar uma grande mudança da técnica, que é um quadro já de vários anos para frente. ele coloca essas moças em destaque, que tem algo acontecendo lá embaixo, tem um barquinho ali no canto da esquerda, ou seja, é como se ali fosse um ponto onde desce para ver alguma coisa interessante. Na sequência, nós vamos ter mais um quadro também com essa mesma visão do alto para baixo, que é o Coliseu, um quadro de 1896, que foi muito usado de referência para filmes, e também tem ali algo acontecendo com várias pessoas embaixo, e as moças curiosas. Bem, ele aprofunda muito nos sistemas de antiguidade, e ele vai chegar ao ponto de fazer uma profunda pesquisa arqueológica, e vai trazer elementos da história, assim, com uma precisão impressionante. Por exemplo, nesse quadro que a gente vai ver agora, que é Fídias mostrando o friso do paternão para seus amigos, de 1868, ali a gente tem no meio, bem no meio do quadro de perfil, Fídias, que é esse escultor grego, que fez o friso do paternão, e na frente dele tem ali Péricles e Alcebíades vendo o trabalho sobre um andaime de madeira, se vocês observarem, essa parte escura é uma andaime de madeira. Bem, e ali a gente tem a imagem das esculturas gregas, dos prédios gregos serem de mármore branco, mas na verdade os estudos arqueológicos mostram resquícios de pigmento, e Almatadema estava bastante atualizado sobre isso, inclusive ele descobre, ele fica sabendo de uma descoberta de pigmento azul no mazoleu de Alicarnasso, e ali ele tem aquele azul do fundo das esculturas do friso, então ele incorpora essa informação na sua pintura. Aqui nós temos mais duas pinturas, que demonstram bastante esse estudo arqueológico, e esse resgate do que seria a vida cotidiana, o que seria essa vida na antiga Polpeia, Roma, e aqui a primeira é uma pintura de cerâmica, de 1871, e a segunda é o arquiteto do Coliseu, de 1875, é uma aquarela, que é difícil até de identificar, porque ele pintava igualmente bem óleo ou aquarela. Então no primeiro quadro da pintura da cerâmica, a gente vê uma moça naquele momento do trabalho, do artesanato, onde está averiguando os últimos detalhes, a expressão dela é muito interessante, a mão com o pincel, e o arquiteto com um olhar de raciocínio, fazendo um esboço ali no que seria uma areia, atrás a gente vê escada e andamia. Aqui nós temos um quadro que representa escultores na Roma Antiga, um quadro pintado em 1877. Bem, em 1872, ele faz duas pinturas muito destacadas na vida dele, que foram pinturas que representavam o Egito. Então ele atingiu, nessa época, uma maestria que combinava o conhecimento artístico e o conhecimento arqueológico, e também ele imbuiu essas duas pinturas com uma intensidade emocional que foi muito forte, que isso foi o que mais chamou a atenção. Então ele trouxe uma visão da vida íntima do Egito nessas duas obras. Aqui na primeira obra a gente vai ver uma janela egípcia para o tempo de Diocleciano. Então observem aqui toda a superfície detalhadamente pintada, lembrando os adornos. Tem vários objetos que podem ser identificados de museus, que ele ia para os museus fazer os desenhos, fazer os estudos, e tinha todo esse catálogo dos estudos dele em seu ateliê como referência. Então a gente vê aqui o sarcófago de madeira, os jarros canópticos, as arpas, os instrumentos musicais. E aqui nós temos um quadro muito bonito, um dos quadros mais bonitos de Alma Tadema, muito forte, é o quadro A Morte do primogênito. Alma Tadema também, o seu primeiro filho, ele faleceu criança, coincidentemente esse quadro é uma cena de um faraó que perde o seu filho, e a expressão de pesado faraó, o desespero da mãe, a lamentação dos demais, está muito marcado, um dos seus quadros que são de mais destaque, infelizmente é difícil de ver na foto porque é um quadro escuro, normalmente quadro escuro é difícil de fotografar, mas ainda assim dá para ver um pouco desse clima, dessa atmosfera que evoca o mundo antigo com uma precisão de sentimento. Então esses dois quadros são um marco, pois ele mostra a união perfeita de arqueologia e da arte e revela ao público toda uma vida e cultura além dos grandes e famosos monumentos. E essa é uma cena de uma beleza sublime, de uma beleza solene que é o momento da morte e a resiliência desse pai que perde o filho. Bem, vamos falar agora sobre romance na obra dele. Alma Thadema tinha amigos que eram músicos, poetas, escritores e inclusive um deles viajou com ele para Pompeia e ficou encantado. Então esses artistas, eles recriavam nas suas obras o que seria essa vida antiga e ambos faziam parceria, Alma Thadema fazia pintura de quadros que seriam capa desses livros e eles conversavam sobre a importância do romance na vida das pessoas desde a antiguidade até a modernidade. Aqui nós temos um exemplo que é um quadro chamado Suplicando feito em 1876. Essa mesma posição do casal ele repete em vários de seus quadros. Aqui mesmo eles estão invertidos lá num banco no fundo. Esse quadro chama Jardinhos Romanos feito em 1877. Então toda essa composição é algo inesperado para um quadro na época. Aqui nós temos um quadro que chama Não Me Pergunte Mais e aqui o quadro que se chama Namoro. Esse próximo quadro intitulado Passos Bem-Vindos de 1883 é como se a gente pudesse espiar essa cena do rapaz entrando com flores e acompanhar a expectativa da dama. bem-vindos além do amor romântico ele também retrata em seus quadros um amor singelo um amor materno e um amor de família por exemplo nesse quadro aqui que é o beijo onde nós temos uma mãe com uma criança nesse espaço onde há banhistas e também a composição o recorte é bem inusitado a gente pode ver no canto esquerdo uma banhista destacada no quadro seguinte nós vemos uma mãe com seu filho chama um paraíso terrestre bem então a matadema passa a explorar os espaços externos cada vez mais e a figura em movimento então além do interesse pela parte arqueológica pelos artefatos e pelos prédios antigos ele também quer saber como que as pessoas viviam ele fica interessado em recriar essas cenas do que a gente pode ver por exemplo aqui nesse quadro que se chama No Tempo de Constantino pintado em 1878 então a gente vê um homem treinando um pequeno cachorro é como se ele tivesse querendo dar vida àquele ambiente que ele visitou de Pompeia esse é um quadro que se chama Caminho do Templo de 1882 então também tem uma composição bem inusitada tem o foco da moça de vermelho na frente mas você vê que tem uma procissão ali atrás com umas moças com instrumentos provavelmente de uma cerimônia abaco esse quadro das rivais inconscientes foi pintado em 1893 é um quadro bastante diferente a composição é uma composição que tem a estátua da direita está recortada nós temos um vestido que ele pintava muito esse vestido que é um pano fustacô esse pano que uma linha é feita de uma cor e a outra linha da cor complementar e então dá um efeito de como se tivesse luz no próprio pano e também nós vamos ver que a sua obra vai ficando cada vez mais clara mais iluminada vai se transformando ao longo dos anos e a sua técnica vai ficando cada vez mais aprimorada então ele tinha a fama de ser muito alegre de ser muito otimista então parece que esse seu jeito de ser vai sendo refletido cada vez mais na sua obra aqui nós temos alguns quadros cerimoniais e rituais gregos principalmente esse primeiro é uma dança pírrica pintada em 1869 é uma dança guerreira de soldados armados fazendo uma dança cerimonial onde ele simula uma guerra e tudo indica que poderia estar sentado ali de barba e cabelos brancos platão aqui nós temos um outro quadro que se chama uma oferenda votiva que é referente a um voto ou a promessa um quadro pintado em 1873 provavelmente deve ser um quadro de uma oferenda no que seria o equinócio de outono porque todas as cores as folhas secas as frutas remetem a isso aqui nós temos aqui nós temos um grande quadro bem complexo que é o Festival do Vinho pintado em 1870 que celebra a procissão do vinho conduzida por uma celebrante mulher adornada de uvas na cabeça há dois homens carregando ânforas com os vinhos na parte direita e há um grande pote de terracota para o vinho logo no centro na frente do altar adornado com máscaras essa cena ela se passa no átrio de uma vila em Polpeia a gente vai ver agora alguns quadros que destacam a pintura de mármore e esses locais abertos esses locais onde de alguma maneira ele destacava a vida ao ar livre essa vida essa vida contemplativa o ócio bem aqui nós temos então uma primeira pintura que mostra como ele pintava muito bem o mármore observem os detalhes a luz quente incidindo sobre a pedra gerando sombras frias que normalmente são as cores a sombra normalmente é a temperatura inversa da luz aqui um quadro que se chama a voz da primavera pintado em 1910 também traz a vida do cotidiano a gente poderia imaginar como seria essa vida e de certa forma também é como se não fosse tão diferente da nossa vida como se não fosse muito diferente de um domingo no parque de um final de semana com a família a gente vê pessoas reunidas no fundo umas crianças fazendo roda ali próximo à coluna aqui um quadro que se chama esperançoso aqui mais um quadro onde novamente a moça se está olhando para algo que está fora do quadro despertando nossa curiosidade e aqui um quadro muito bonito que é pintado com esse primor também e que retrata bem essa luz do Mediterrâneo e o mar ao fundo chama expectativas bem agora nós vamos ver uma obra baseada num episódio inventado retirado da história Augusta que se chama As Rosas de Olieu Gábulo onde retrata uma cena muito bonita realmente parece um banquete visual que concentra muita informação muitos detalhes essa cena inventada é como se fosse um episódio desse imperador que foi nomeado imperador aos 14 anos e só ficou até os 18 e era bastante controverso seu comportamento então é uma imagem bastante excêntrica de um momento de ócio desse imperador junto com seus convidados e ele solta ali uma um monte de pétalas na tentativa de sufocar os seus convidados e gera esse movimento essa cena de movimento das rosas e dizem que a Matadema realmente preparou seu ateliê dessa forma com os modelos e com as rosas para poder pintar e dá para ver em cada pétala realmente foi cada uma feita individualmente bem agora nós vamos ter uma outra obra também muito importante que foi o Achado de Moisés uma obra feita em 1904 uma obra muito bonita muito grande mais ou menos 2 metros por 1,34 que se a gente for ver os detalhes tem flores cesto pessoas no fundo é uma cena bíblica em que a filha do faraó encontra o pequeno Moisés no rio Nilo um outro tema também que a Matadema pintou muito foi a primavera aqui nós temos uma cerimônia primavera um quadro que se chama primavera fitado em 1894 que durou 4 anos toda a elaboração desse trabalho é um trabalho extremamente detalhado extremamente rico com uma procissão com mais de 40 pessoas uma procissão em Roma e aqui vou mostrar algumas fotos com mais zoom para a gente poder ver com mais detalhe então observa aqui essa parte das pessoas em cima a parte de cima aqui dessa escadaria agora aqui os instrumentistas observa a pintura dentro do que esse instrumento musical o detalhe também o relevo nessa harpa nessa flauta aqui nós vemos as pessoas observando embaixo a procissão aqui dá para ver em detalhe a pintura de mármore a pintura dessas esculturas desses rostos no mármore dizem que essas flores foram todas feitas ao vivo também que ele mandava trazer inclusive de outras regiões para poder utilizar nos seus quadros bem é uma tadema achava que a arte estava intimamente ligada à vida cotidiana ele disse toda grande arte deve ter relação com a vida está de acordo com as coisas que nós diariamente vemos e ouvimos ele também falou que não há diferença tão grande entre os antigos e os modernos como nós podemos supor que os antigos romanos eram carne e sangue humanos como nós comovidos pelas mesmas paixões e emoções então é muito bonito observar essa relação da vida do antigo e do presente do passado e do moderno com um ponto em comum que é esse encontro dos sentimentos onde apesar de ter séculos de diferença ele reproduziu essas cenas como se de alguma maneira a gente pudesse se identificar pudesse estar ali só que com vestimentos diferentes num ambiente um pouco diferente o tempo cronológico é diferente mas o tempo psicológico que ele representou é muito semelhante ao nosso ou seja é algo atemporal então é bonito ver esse elemento que há no mundo antigo que nós nos identificamos e que ele soube representar muito bem bem agora a gente vai ver um um quadro que se chama boas vindas calorosas observem com atenção é um quadro que representa um pouco a vida dele e é uma síntese de experiência ele teve no ano de 1874 se mudar em função de um canal que explodiu lá em Londres e destruiu o ambiente da casa dele então ele foi um momento um pouco triste para ele que tinha recém terminado a casa enfim teve que se mudar passou esse período fora e é como se nesse quadro ele representasse essa volta então aqui o artista imagina o jardim de uma vila romana habitada pelos membros de sua própria família o próprio artista Laura as duas meninas a babá da família que cuida do bebê e a irmã então a cena da reunião parece que torna sem vívida essa resiliência da família diante das adversidades talvez até sublimada pelo cenário da antiguidade então a gente vê ali o santuário doméstico com sua pequena lâmpada acesa logo na entrada no lado direito as colunas de estilo pompiano coloridas a gente vê também o muro do jardim esse jardim essas flores e plantas feitas com muita exatidão com essa precisão da tradição holandesa que ele carregava e essa cena com a luz italiana com esse sol italiano ou seja ali ele junta vários elementos e a mensagem desse quadro é bem parecida com o que era o lema dele que ele colocava no estúdio dele no ateliê dele que ele dizia que assim como o sol colore as flores a arte colore a vida bem e pra terminar aqui nós vamos ver o autorretrato dele aos 60 anos então observem aqui a comparação dos dois autorretratos toda a sua maturidade presente nessa segunda obra mas ainda mantendo algo daquele menino determinado e esse quadro esse último quadro ele se chama no estúdio ou no ateliê foi pintado em 1893 então é um quadro muito bonito muito complexo e ao mesmo tempo simples a gente vê a delicadeza dessas flores dessa cena dessa dama dessa moça que está num momento simples um momento de contemplação das flores esse olhar livre pra beleza uma beleza que não precisa ser justificada por nenhum outro tema ou seja esse quadro que já é no final mais pro final da sua carreira demonstra esse espírito clássico presente na vida de Alma Tadema esse requinte na forma de viver uma cultura que permeava tudo ou seja a beleza como uma expressão da ordem uma expressão da harmonia que a gente encontra em vários momentos da vida e que a gente pode encontrar no nosso cotidiano então o ser humano se identifica com esses elementos independente da época e lugar a beleza seja ela fruto da natureza ou do trabalho humano que é de certa forma uma reinterpretação dessa mesma natureza que lhe é intrínseca é um verdadeiro lar para a consciência que retorna ao seu próprio centro e se renova bem termino a palestra de hoje convidando a todos para conhecer mais a obra de Alma Tadema e se inspirar para quem sabe como ele deixar um rastro de beleza por onde passar muito obrigada pela presença e convido a todos a acompanharem a programação da Semana da Arte que segue até domingo muito obrigada e boa noite